Tá coçando a bunda do cachorro? Ai, ai, você gosta? E se parar de coçar? Tá coçando a bunda do cachorro? Ai meu Deus do céu, é um tamanduá, é um tamanduá, é um tamanduazinho. Parou? Ah, eles pediram pra coçar, vai! A língua deu aqui. Tá todo febrito. Parou. Opa, tá apanhando o rabo. Oh meu Deus. Acabou a mão de um cabelo. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Lion. Fim uma preguiça, não quer nem saber de nome. Lion. A mosca, rapaz. Quero amor. Por que nessa? Fica sem coçar ele pra ver. O que é isso? Olha as perninhas. Vai cair. Vem aqui. Ai, que língua fedorena. Por que essa língua? Chega. Tá bom. Vem aqui lá e eu... Ó a vovó. 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 Ó a vovó.